Olá engenheiro Gilberto aqui como nós temos uma viga certo que recebe laje de apenas um lado e essa laje é em balanço certo isso tende a gerar torção na viga certo e flexão nos pilares ok primeira coisa importante a ser considerada é que o esforço nos pilares é o mesmo não importando o desenho aqui ok então imaginando um corte nessa altura aqui certo cortando aqui nós temos para esse pilar por exemplo uma compressão aqui no centro dele e um momento fator anti horário gerado pela viga pela viga intorsão ou seja pela laje fora do eixo ok isso não importa o desenho da laje se fosse uma laje treliçada ou se tivesse outra viga aqui não mudaria ok então duas maneiras de resolver essa essa situação a maneira digamos inteligente e a maneira burra tá a maneira inteligente então é acabar com a torção da viga é possível certo lembrando como eu fiz aquele corte aqui o que eu cortei essa sessão e as cargas aqui em cima sendo iguais o esforço vai ser igual ok então a maneira de resolver isso aqui sem gerar torção nenhuma nessa viga é fazendo isso certo ou seja colocando vigas por tudo tornando essa laje bi apoiada certo essa viga então essa viga central está apoiada nas vigas laterais ok e a flexão nos pilares é a mesma tem um pouquinho mais de peso gerado por essa viga mais o peso mais dessa viga mas a diferença é bem pequena né principalmente considerando que essa viga aqui vai poder ser mais fina e mais pequena por não haver momento setor torçor né nela certo a maneira burra então é fazendo isso né é pegando e apagando isso aqui e fazendo essa viga sofrer torção ok então se eu preciso o arquiteto falou tem que ser sem vigas tem que ser só marquise mesmo e o engenheiro ser como engenheiro ouvir o arquiteto e você faz seu arquiteto para colocar uma ponta e você dimensiona a ponta e pula ponta tá então ele falou que não tem mesmo como que você pode fazer vamos para a planilha ok então temos a planilha aqui vão de 5 metros tá a área de laje então é 5 porque a sacada saiu para fora né o que a gente pode colocar de informação aqui podemos colocar colocar então a momento torçor certo nesse caso lançar manualmente porque é uma situação muito atípica certo então momento torçor é igual a carga da laje na viga certo por metro multiplicado pelo vão da viga né dividido por 100 para converter para metro e dividido por 2 porque metade do torçor vai para cada lado né o torçor maximiza um encontro com o pilar ok e então eu multiplico isso pela distância até o eixo da laje que nesse caso meio metro ok então nesse caso temos um momento torçor de 0.4 tonal da força metro certo certo tendo isso eu posso digitar aqui dados de torção certo então essa torção ela vai gerar esforços na minha viga ok então o que que eu vou fazer agora eu vou digitar então aqui primeiro distância entre lados certo o que que se essa distância entre lados bom voltando para cá e apagando esse pilar brevemente temos então a carga centrada mais ou menos nessa posição que está o mouse ok força para baixo né então aqui no meio na viga eu tenho que ter uma força para cima né gerando uma compressão nossa vida e aqui eu tenho que ter uma força para baixo né gerando tração nossa vida que na verdade é isso o nosso momento torçor ok então é essa área comprimida e essa tracionada fazendo um momento setor também negativo só que como um setor aplicado na seção da peça é um momento na verdade torçor certo então voltamos aqui e vamos para a planilha então a distância entre lados é igual a o mínimo né entre a altura e a largura certo porque porque na verdade que pode acontecer também é uma tração aqui e compressão aqui né no caso gera uma atração aqui e aqui existe né gerando um momento horário para resistir esse momento de horário torçor certo certo se a viga for larga e baixa a lateral vai ser mais fraca do que a altura né então nesse caso momento torçor ele aplica em qualquer área da seção né sempre no pior então é o mínimo ok menos duas vezes o cobrimento certo menos ao tamanho do estribo dividido por 10 para dar o espaçamento eixo a eixo dos estribos ok nesse caso nós temos 6.37 centímetros se fosse um estribo de 5 milímetros teríamos 6.5 ok tendo isso eu posso calcular esforços na no estribo certo ou seja o esforço sendo aplicado no estribo é igual a momento setor certo vezes sem para converter para tonelada força centímetro dividido pela distância entre lados ok e multiplicado por 2 porque de um lado o estribo resiste na compressão no outro lado e resiste na tração mas eu tenho estribo dos dois lados ok nesse caso temos um esforço de 13.462 tonal da força força e uma asw por torção de isso aqui certo dividido pelo meu f y d certo que está aqui então nesse caso nós temos uma as extra de 3.1 centímetros quadrados certo então na prática eu vou pegar aqui na planilha que me dá uma osw e somo a esse asw ok e nesse caso aquele espaçamento que tava 37 centímetros foi para 10 tá aumentou muito a armadura de aço necessária certo nesse caso eu poderia aumentar o estilo por exemplo a 6.3 e deixar um espaçamento de 15 porém isso não é recomendado porque porque quando eu tenho uma peça em torção e eu deixo as barras muito afastadas uma das outras né isso já tem a aumentar meu esforço por torção né outra coisa é que um esforço que acabou esquecendo nós vamos colocar agora é que eu tenho que multiplicar isso por 100 certo e dividir pelo máximo de distância entre a maior peça né porque porque a cada 40 cm né no caso dessa viga eu vou ter que ter uma nova um novo montante certo então na prática é pior ainda certo dá uma 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 vez mais tão alta e né que um espaçamento de tribo nem faz sentido ou seja eu tenho que aumentar a largura da vida com a vida de 20 centímetros que ficaram aceitável né 5 cada 8 ou 6.3 cada 14 certo ou 6.0 né que também existe cada 12 nesse caso vamos manter 5 tá cada 8 porque porque quanto mais próximas as barras menor o risco de trincas geradas por essa torção ok 8 centímetros certo e também como eu estou trabalhando com torção é recomendado colocar nessa viga costelas certo também de 5 milímetros cada 8 centímetros nessa viga são três ou quatro costelas apenas para resistir esse esforço certo então a maneira inteligente inteligente é fazendo vigas em torno né mas se não for possível teremos que infelizmente fazer estribos né certo bem próximos uns dos outros com uma viga relativamente larga certo para poder resistir toda essa torção como eu tenho torção também é recomendado colocar armadura de pele certo então basicamente é isso é possível resistir torção de torção mas não é recomendado é sempre que puder tenta trocar faz uma pingadeira ali se o arquiteto perguntava semente para ele que é uma pingadeira que não é uma viga certo se ele não quer mesmo uma viga ali e acaba fazendo isso de maneira a não ter torção só faça uma vida com torção quando você não tem outra escolha porque como a gente viu aqui é uma s elevada certo estribos bem próximos e uma falha isso aqui gera trincas gera falha estrutural mesmo certo marquise é uma das peças que mais falha na vida real certo mas basicamente é isso até a próxima